Há outros rumores de guerra Parece um vale de lágrimas O amor esfriando na terra Conforme a sua palavra Um peito, um coração de pedra Irmão, combatendo, irmão E seus sinais, os tempos De buscar a salvação Ele vem, Ele vem, Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem pra nos levar Para um lugar de paz Ele vem, Ele vem, Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem pra nos levar Para um lugar de paz Homens brincando de Deus É medo, parceiro, seus sonhos E falem ganhar as estrelas Enquanto outros morrem de fomem Deus vale o coração do novo E mostra o caminho da paz Ele vem, Ele vem, Ele vem Eu quero ser o pensamento Do coração de paz Ele vem, Ele vem, Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem pra nos levar Para um lugar de paz Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem pra nos levar Para um lugar de paz Já ouço rumores de guerra Parece um vale de lágrimas O amor esfriando a terra Conforme a sua palavra Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem pra nos levar Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Já posso ouvir os seus sinais Ele vem pra nos levar Para um lugar de paz Amém!